Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Doce Realidade. Hoje eu vou ensinar para vocês um merengue de buraco completo para aprender a fazer uma receita bem gostosa e uma sobremesa aí para sua mesa de qualquer época do ano. Então bora lá. Panela, 2 leite condensado, nós vamos colocar leite, 500 ml de leite. E eu vou ligar o fogo, ambos aqui na minha panela, para ferverem, tá? Vou dissolver bem aqui o leite condensado com o leite e nós vamos colocá-los para ferverem, certo? Enquanto ferve ali, eu tenho um lombau à parte, 100 gramas de açúcar e eu vou colocar 6 gemas, tá? É o famoso creme em confeiteiro belo, que é creme branco de gemas gostosas. E nós vamos misturar aqui, ó, com foê até ele ficar esbranquiçado. Essa técnica, qual que é a função dela? Tirar aquele cheiro indesejável de ovo. Então a gente mistura bem, ó, com foê até ele ficar bem esbranquiçado e não ficar aquele cheiro desejável, né? Nós queremos ficar com gosto também. Não, deve ficar um creme de gemas, mas bem suave, bem gostoso, bem leve, bem aveludado, né? Dá aquela boa mexida. E ele fica só, bem esbranquiçadinho. Aí eu vou aproveitar e colocar 100 gramas de amido de milho, ou aquela que ela ficar maisena, né? Porque eu gosto de usar sempre a original, tá gente? Isso daqui, ó. Maisena, tá? É, a gente vai misturar aqui também. Já aproveita pra dissolver a nossa maisena, tá? Se você vê que não dissolveu com facilidade, ficou muito grosso, você pode pôr um fiozinho de leite aqui naquela misturinha de gemas que a gente fez com açúcar, ó. A gente pode pôr um fiozinho de leite sem problema nenhum. Olha, eu coloquei um fiozinho de leite aqui pra nossa maisena ficar totalmente, ó, dissolvida, tá? Então tá aqui. Agora é esperar ferver o nosso leite. Já ferveu. Qual o processo? Eu desligo um pouco o meu fogão e eu vou fazer uma temperagem da minha gemas. Como? Pegar meu próprio bau aqui, tá? E eu vou colocando em fio aos poucos e mexendo. Isso vai fazendo com que a temperatura vá acostumando pra gente mais não coagularem, não cozinharem. E eu vou ter um creme uniforme também na hora de mexer na panela. Então é importante todo esse processo, tá? Quando eu volto pra minha panela e eu vou mexer aqui até encorpar e engrossar. Por último, eu adiciono a essência de baunilha, tá? Esse baunilha é importante também ser colocado. Já mexendo aqui até engrossar. Ó, gente, ele tá engrossando. Quando ele começa a encorpar, você não pode parar de mexer, ó. Você tem que aumentar o ritmo aqui, ó. Porque isso é segredo pra dar a veludagem, textura e cremosidade, ó. Você tem que mexer ele bem pra não ter problema de ficar cru pro nosso creme, ó. Ele vai encorpando, ó. Você vai mexendo. Ele vai encorpando. Ó, gente, engrossou. Faz ondinhas, ó. Pode desligar o fogão. E continua mexendo pra não queimar o fundo, tá? O importante, ó. A gente pode deixar pegar o fundo. Pode ficar mexendo, ó. E mexe mais uns dois minutinhos, tá bom? Bom, nós fizemos o creme do nosso merengue. Os suspiros, eu tenho eles prontos. Eu vou deixar o link do vídeo pra vocês aqui nesse vídeo. Nós vamos bater o chantilly. Aqui é o semelho de chantilly. Vamos colocar meia caixinha de leite condensado, tá? Eu vou fazer um chantilly pra ficar mais gostoso o nosso merengue, tá? Valorizar bem o nosso trabalho. E uma xícara, gente, de leite ninho, tá? Em pó. Uma dica boa, o próprio globo da batedeira, você mistura, tá? Antes de você ligar ela. Por quê? Essa é uma maneira de você não ficar perotado, tá? Eu gosto de fazer assim. Tem o leite ninho, ele vai dar aquela dissolvida boa. E na hora que bater, vai dar um pouco especial. Agora nós vamos bater em alta velocidade até atingir a consistência. Ó, gente, vamos dar uma olhadinha no ponto aqui. O ponto ideal é ele ficar consistente, mas porém não muito duro. Esse ponto aqui atingiu, tá ótimo, tá? Nós vamos pra montagem. Ó, gente, nós vamos colocar agora o nosso merengue, o nosso creme. Cheio de creme belga, liso, brilhoso, gostoso. Ele é a base. Nós vamos fazer uma base de creme belga aqui no fundo com um pedaço de morango, gente. Não tem pra ninguém, né? Quem não gosta de creme belga e quem não gosta de morangos, né? E nós vamos fazer ele bem caprichado, ó. Coloquei uma base de creme e eu vou colocar morangos picados, tá? Ó, uma parte de morangos picados que o merengue consiste em camadas, pra quem não sabe, né? O merengue é nada mais, nada menos que uma sobremesa de camadas. A gente faz camadas de morango, né? Tudo bem gostoso. Bom, a gente vai colocar um pouco mais de creme. Esse creme belga é bem gostoso, bem cremoso. Ó, ele teria, acho que alguém sabe, é aquele creme que não tem erro, né? A gente vai colocar mais creme. Ó, mas essa sobremesa vai ficar muito bonita, hein? É? Ó, já que eu vou espalhando com a espátula e nós vamos colocar um pouquinho mais de morangos também. Tá? Um pouquinho mais de morango e vai também châtilly. Châtilly e bastante suspiro, gente. Suspiro, tem o suspiro pronto. Eu já falei, né? No vídeo aqui, vamos colocar eu mando a parte também para o cliente, geralmente quando eu faço os merengues, né? Ó, gente, eu vou fazer agora aqui umas rosetas de châtilly no nosso merengue de morango. Vai ficar muito bonito, gente, ó. Vai ficar da hora. E depois dá uma camada de suspiro, uma camada de morangos. É uma sobremesa de elite. Ele tem camadas. Fica bonito. Eu acho legal fazer com o bico châtilly, tem a gente que vai com a espátula, mas os bicos, gente, ele valoriza a receita, tá? Às vezes vale a pena você ter um pouquinho mais de trabalho, aí você entrega um negócio especial. Um negócio bonito. Um negócio especial. Ó, gente, coisa mais bonita que ficou. Vamos colocar suspiros. Colocando nossos suspiros. Gente, no canal tem a receita, eu vou deixar fixado aqui para vocês, tá? Vai aparecer nos cardes. Deixa eu ir colocando morango, ó. Suspiro, morango, suspiro, morango. O suspiro tem meio que o desenho dos châtilly. É isso que traz um charme ao doce, né? Eu coloco alguns para decorar em cima, mas eu mando também a parte, tá? Isso aqui é só para um complemento, né? Essa sobremesa linda, riquíssima, que é o merengue de morango, né? Olha só para pegar uma colher para comer. É uma delícia. Que lindo. Que coisa mais linda que fica essa travessa de merengue, hein? Olha aí, pessoal. Pronto? Fiz um outro também. Essa receita para dar um desse, tá? Uma travessa dessa de 30 e pouco de diâmetro. E mais funda. Ficou assim. Olha que coisa linda, gente. É para entregar para um cliente, para ver se eles devolvem, tá? No caso. Ou para a sua casa, pode já servir na mesa. Ele já está gelado, mas você pode deixar um pouquinho na geladeira. O suspiro, ele dá uma murchadinha, fica muito tempo na geladeira. Então, se você gostou de um fológrafo, ele vai ter que colocar nessa. Senão, você pode ter um suspiro à parte. Também. É uma ideia bem bacana. Então, esse foi o vídeo. Deixem o like, tá? E compartilhem. E ajudem o nosso canal. Obrigado a todos. Obrigado a todos.